Já não como há cinco dias, já não durmo há mais de menos Desde que te conheci a minha vida como o vejo Passo dias a pensar, não sei o que fazer Eu nem quero acreditar no que me foi acontecer Só queriste, só sozinho, não a pensar mais em amor Gente que conhece alguém fica mal pior Lindo, mete-te o nosso de caráter pessoal Limitado basta dizer Curioso como sou, apressei-me a responder Só para perguntar o que é que isto quer dizer Acordem hoje não vou-se para te falar depois Mas dou-lhe-te o número 9, 3, 2, 2 Reste-te de tarde devias estar a acordar E este horro que é quieto que não se vai murmurar Fiquei quase sem tarde, não é para desligar De pouco lado dizias Socorro, estou a apaixonar-me É impossível desistir a tanto ser Dois-te de secado de carro Levares-te de madeira a mar As tuas mãos a catóvel Vais-te de jaguar Senta-te, tens planada A tomar o civalinho Foi-te o que percebi Essa coisa o destino O que neste dia aconteceu Nunca mais vou esquecer Marçal, saudade, todo mundo de prazer Acendo-te o cigarro Pagas o cabelo E desejas-te a tomar assim Não percebe o que é que és Nem o que estás a dizer Só sei que tu consegue mostrar Que essa mulher é com nonos Para a mão me enfermeiro Dito a dias a pensar Até mais uma vez Depois vim-te sem desistir A dar-lhe-te ao sol de peso Em ti-me-te ao braço É o pior dar-lhe-se Com há de chegar De indecidir Estou bem-lhe Se o salvo ouvi-me Socorro, estou a apaixonar-me É impossível Desistirar-me É impossível Como é que é? Só morro Estou a apaixonar-me É impossível Desistirar-me É impossível Desistirar-me 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 F.E.G.S. 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 F.E.G.S.